E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo 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 Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos tchau lá e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos tchau lá e tchau, é 100% bandido Tá caxereca pra mim, tá caxereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá caxereca pra mim, tá caxereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá caxereca pra mim, tá caxereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá caxereca pra mim, tá caxereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapor É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco